Capoeira Toma Sentido 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 Eu sou filho de Umbanda, meu avô era paché Tenho sangue de guerreiro, em você não faço pé Vou dar um rabo de arraia pra você ver como é Vou dar um rabo de arraia pra você ver como é Capoeira toma sentido, capoeira toma sentido E eu vou lhe divulgar, e eu vou lhe divulgar Capoeira toma sentido, capoeira toma sentido E eu vou lhe divulgar, e eu vou lhe divulgar Capoeira toma sentido, capoeira toma sentido E eu vou lhe divulgar, e eu vou lhe divulgar Eu vou lhe divulgar isso daqui Vamos lá então vai te dar um rabo de arraia pro Que é minhaライidão, sem dificil Obrigado.